Não era para eu estar aqui irmão, era para outro irmão estar aqui A esposa dele teve um problema no olho, ele ia passar por uma cirurgia E aí eu entrei na vaga dele, né? E sábado passado teve uma vigília na nossa igreja Só que eu passei muito mal, eu pensei que ia morrer E ali, naquela crise ali, minha esposa é testemunha viva Eu disse a Deus que eu queria estar aqui hoje E aí, Deus falou que eu estaria Ele me confirmou que eu estaria E aí eu tomei bastante remédio, caseiro ali Trabalhei pouco para se recuperar E o Senhor disse Para mim Você não vai para a vigília não, nem vai para o culto do domingo Mas tu vai fazer uma obra grandiosa Mais que 30 anos dessa igreja aqui dentro da terra E eu creio, irmão, porque vocês não tem testemunha do que nós fizemos hoje aqui Nessa cidade que o povo disse que é idólatra Estou mentindo, irmão Que tem gente carente Fiz amizade Você sentiu o Espírito Santo? Eu senti, só teve duas vezes que eu senti Não, três, minto O meu batismo Que a gente estava aqui, te estimulou Eu senti a presença de Deus Segunda vez, sexta-feira passada, eu achei que ia morrer E eu aclamei ao Senhor e disse Eu estou perdido dentro da minha própria casa E minha esposa não é batizada ainda Mas eu peço a todos os irmãos piora por ela Amém Amém Eu tenho certeza que eu tenho certeza que esses homens aqui Pode filmar aqui, esses homens aqui Amém Fez uma coisa hoje aqui, grandiosa dentro dessa cidade Que trinta anos de igreja não fez Amém Diz que muito nós tem aqui, os nossos vídeos estão rodando aí, irmão Amém O que nós fizemos aqui hoje em dia de hoje É, isso aí Cada um aqui, pode filmar Amém Esses guerreiros aqui Com alegria, né? Sofrido, nós nem dormimos muito, irmão Nós dormimos dentro do carro Dormimos aqui, esses guerreiros aqui dentro do carro Esse daqui foi quem me buscou Eu estava perdido Amém Glória a Deus É isso aí, meu irmão E Vamos parar de ficar ali, irmão Guardando o outro A obra do Senhor é essa daqui, irmão O povo sai dentro Tá, não tá, irmão? Sim, verdade Peguem contato ou não pegamos? Pegamos contato Pra gente poder manter a comunicação É o trabalho que Que saímos pra poder fazer Para a honra e glória ao Senhor Que as almas estavam ali Sedenta pela palavra de Deus Recebeu o livro Com carinho, com amor Algumas pessoas Vocês podem mesmo falar Seguravam aqui o livro Eu vou ler Eu vou ler sim, irmão Pode ter certeza que eu vou ler Né? O irmão passando com a caixa O irmão passando com a caixa De livro aqui do lado Já entregando pra outras pessoas As pessoas recebendo Perguntando Entrei-me live Sim, foi mesmo 150, 200 pessoas ao vivo Ao vivo E ali eu falei pras pessoas Só existe um Jesus Cristo Amém 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 Não creio em beijos Não creio em beijos O mundo religioso hoje Tá corrompido Certo? Nós sabemos que tá mesmo Quando o mundo religioso Se junta com a política Corrompe Foi o que foi que eles fizeram Com o nosso Que nos mataram Então Eu preguei isso ali, irmão Falava um pouquinho do livro ali Glória a Deus E eu digo pra vocês Tem uma aceitação Olha, maravilhosa Amém Todo mundo falando Todos os meus Amém Amém E dizendo que recebeu o material E que realmente Nós servimos de Deus Amém E ali você se abraçava E orava, né irmão? Maravilhoso Você lembra da oração ali? E só parabenizando Parabenizando isso A própria política Para receber o livro E disse que O que nós precisar De segurar Eu acredito ontem Que nós entregamos Falou Se você precisar De qualquer coisa Liga no meu número pessoal Que eu vou aqui resolver E outra coisa também Outros ministérios também Também nos acolheu Disse que Do que nós precisar Estava a discussão Lá na feira Se acontecesse Qualquer empecilho lá Qualquer bronca lá Podia chamar ele Que ele também Auxiliar Vemos água Mesas Vocês podem entregar Quantos livros Vocês quiserem aqui Aqui A feira é livre Para vocês Glória a Deus E outra coisa também Outros ministérios Assembleia de Deus Outros ministérios Que querem também saber Sobre esse trabalho Esse trabalho missionário Ele falou Esse contato Do nosso irmão Bruno da Montanha Do Bruno da Montanha Vou entrar em contato Será que pode enviar Esse livro Para que a gente pode Também fazer uma obra missionária Por assim Entre em contato Com a casa dos missionários Que eles podem fornecer Vai fazer uma entrevista Com você Para que os missionários Possam ajudar vocês A fazer esse trabalho missionário Para honrar o Senhor Amém 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 Deus abençoe a todos Amém Amém Vamos morar Vamos fazer aquela Que nem Esse joelho maravilhoso Quem puder pegar na mão Amém 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 Amém